Vale tudo para chamar a atenção do cliente. Nesta lotérica, o proprietário inovou na divulgação. Até o dia 31 do 12, às 14 horas, você pode fazer essa aposta e realizar todos os seus sonhos. Mega na virada, 225 milhões. O sonho de ficar milionário aumenta ainda mais o movimento nas lotéricas. Neste ano, o prêmio estimado é de 225 milhões de reais. Grana que faz seu elmo sonhar alto. Ajudar os parentes mais necessitados, a gente melhorar de vida, tudo isso. As apostas devem ser feitas até as duas horas da tarde de sábado. A aposta simples, com seis números, custa 3 reais e 50 centavos. A probabilidade de acerto com um cartãozinho é de 1 em 50 milhões. Mas não custa tentar. Gessilane está grávida e quer garantir o futuro do João Lucas. A mãe quer dar o filho o que a vida ainda não entregou para ela. Vamos tentar a sorte para ele, né? Vai que nasce já num berço de ouro. Amém, amém. Na verdade, o pai e a mãe sempre pensam melhor para o filho. Você está imaginando isso? Já que eu não tive tantas coisas, quem sabe o meu filho? Tomara. Tomara que ele tenha sorte, né? Que ele merece, né? De acordo com a Caixa Econômica Federal, se o apostador acertar sozinho e aplicá-lo integralmente na poupança, vai receber 1 milhão e 400 mil reais por mês. Caso resolva investir em bens, pode ter 37 imóveis no valor de 6 milhões de reais. Seu Josino joga há anos na Mega Sena. Sábado, o aposentado acredita que vai chegar finalmente a hora de ganhar o prêmio principal. Tem um cartão que eu faço desde o começo, que é o 7, o 13, 14, 34, 54 e 60. Esse foi o primeiro cartão que eu fiz, eu acertei duas vezes. A Mega Sena da Virada é a mais popular das loterias. A primeira edição foi em 2009 e o maior prêmio já pago foi de 263 milhões de reais. Seu Celso diz que não quer ganhar tudo sozinho, topa dividir. O mais importante para ele é se livrar da aposentadoria do governo. Como faltam poucos anos para parar de trabalhar, não quer depender de um salário mínimo para viver. Mas olha, isso é a prioridade, né? Porque o que eles estão fazendo com nós, eles querem matar, né? Para quem pretende ganhar na Mega Sena, este lotérico dá uma boa dica. Independente do concurso ou do prêmio, o lance mesmo é sempre manter a esperança. Acho que acreditando, tendo fé, tendo esperança, isso vale não só para as apostas, vale para a vida como um todo. Então, acreditando, tendo fé, persistindo, você vai obter o resultado que você espera.